Música 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 Passando hoje no canal, a gente trazendo para vocês mais uma receita de como fazer o melhor sabão sem soda, tudo na bacia, misturou, está pronto, mas antes de estar passando a receita para vocês, eu peço a você que entrou agora no Boni Dicas Caseiras e não conhecia esse canal, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias para vocês, esse canal tem um membro, se torne membro para descobrir que tem benefícios, agora a lojinha do Boni Dicas Caseiras, onde a MVM está abaixo, você está aqui na live e pode fazer uma compra através do Boni Dicas Caseiras na lojinha aí, os produtos da MVM Dicas Caseiras, as forminhas para sabões e para sabonetes, e agora a ferramenta que pode apoiar, vocês vão ser os apoiadores do Boni Dicas Caseiras, o Valeu Demais, com quantia mínima de R$2,00 aí você vê lá, Boni, eu posso ser um apoiador e quero doar em qualquer momento, em qualquer vídeo do canal, tá bom meus amores? Corre, vem comigo, bora aqui para o passo a passo? Então meus amores, bora aqui para o nosso passo a passo, eu estou aqui já com a nossa jarrinha, aqui nessa jarra, eu tenho 500ml de água fria, e aqui eu tenho 3 colheres de sopa de sal de cozinha, vamos mexer, Olha isso, mexe, 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 para que dissolva o máximo esse sal e a gente vai reservar. Nesse copinho, eu tenho, gente, 200ml de água fria, e aqui eu tenho 2 colheres de sopa de bicarbonato. Vamos usar aqui, gente, 2 sabonetes, aqui sendo de 85 gramas, viu? Pode ser 2 até de 90 gramas, que dá aqui também, 80, 85, 90. Esse aqui é o frutas vermelhas com manteiga de karité, a gente vai ralar os dois, tá bom? Só um minuto, meus amores. Então, gente, está aqui os dois saponetinhos, e a gente vai abrir aqui agora. Aí o ralinho de velho de guerra está aqui, queime forte. Vamos ralar. Vamos ralar. Aqui, vamos agora, vou ligar novamente ali a chaleira, a água, a gente tem que estar pulando de quente, viu? 2 litros de água na chaleira. Gente, ó, ferviu já, olha isso. Pulando, vamos virar aqui. Joga um paninho, pode ser um plástico filme, o que vocês tiverem, viu? Para poder dissolver o máximo. Vamos ver quantos minutinhos que a gente vai deixar aqui, viu? Dissolver o máximo. Conchinha sequinha. Ainda falta um pouquinho ainda, ó. Olha isso. Gente, se deixar 20 minutos, não precisa nem de mexer com a concha, ó. Vamos aqui. Mas já deu uma amolecida assim, um bruscamento, né? Porque a água que a gente jogou aqui está até lá. Ó. Vamos aqui, pegar o fundo. Vocês podem contar no relógio, tampa, deixa 20 minutos aí, depois vocês voltam. Mas como a gente não tem esse tempo todo aqui, vou ter que dar uma acelerada aqui com a concha, viu? Olha isso. Ele está tão mole que, como está muito quente, ele pregou alguns gruminhos no fundo da bacia, ó. Vamos soltar? Vamos soltar? Olha isso. Mais um pouquinho, ó. A gente deixa esses 20 minutos para largar ele aqui, mas não dá, né? Meu Deus. É essa câmera que está difícil. Vamos ver se ela volta. Vamos ver se ela volta. E aí, gente, ó, quase não tem gruminho mais. Olha isso. 20 minutos vai ser o suficiente para você largar quieto, quando não tem mais nada. Ó. Gente, está ruim essa câmera aqui, a gente não tem como. Olha isso, gente. Está caindo muito a internet aí, mas vamos que vamos. Não tem gruminho nenhum, mas agora a gente vai dar um choque aqui. Vamos ver aqui, quanto eu tenho de água. Tenho 2 litros de água fria, ou seja, água em temperatura ambiente, água da torneira. Foi. Valeu isso. Agora, nós vamos acrescentar 2 detergentes de maçã. Então, gente, isso aqui é o melhor para essa receita, viu? 2 detergentes, vou mostrar aqui a marquinha. É a melhor marca para essa receita. Vamos aqui. Vamos aqui. Que a gente vai higienizar, né? Vocês coloquem sempre a cor do sabonete e o detergente combinando, viu? Porque já fica na cor que você quer, ó. 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 Que maravilha. Gente, perfeito. É um dos melhores, dos melhores e dos melhores. Cadê o meu corrifadorzinho? Pega esse corrifador para mim, fazendo um favor. Meu Deus. Ficou um casamento luxuoso, viu? Flavanha do céu. Esse sabonete com esse detergente é casamento dos sonhos aqui, viu? É álcool no borrifador, viu, gente? Isso é só. Vamos pegar aqui e vamos dividir o pão. Pronto. Olha que lindo, gente. Meu Deus. Olha essa cor. Ó. Ficou maravilhoso. Agora vamos colocar. Deixa eu estar pegando. Aqui. Aqui é o nosso conservante. Amônia. Que vocês encontram aí na farmácia por menos de R$2. Amônia. Qualquer farmácia que vocês forem, vai comprar. É na farmácia que é de dourar pelos, viu? Chega na farmácia e pede. Eu quero aquela amônia para dourar pelos. Dá para conservar várias receitas e gastando pouco, viu? Uma. Duas tampas. Ou pode ser duas tampinhas de lisofol. Não deixa o cheiro, não, viu, gente? É muito pouco, mas a potência dela é grande. Bora. Vamos pegar aqui o bicarbonato que a gente dissolveu, né? Aqui, mas você desce um pouquinho profundo, sem problemas. Mexe novamente. Aqui vai entrar. Opa! Agora, potencializar, limpar mais as roupas, né? Higienizar. Ó. Vou pegar um bolinho aqui para pegar o resto. Foi. E deixar uma espessura perfeita. Está aqui, ó. Totalmente transparente. Já dissolveu tudo, ó. Ó. Vamos colocar agora, gente. É sem parar, viu? Ó. Foi tudo. Agora é mexer. Olha que maravilha, gente. Meu Deus do céu. Olha essa cremosidade. A gente caiu novamente, que difícil. Agora eu vou preparar, deixa eu reconectar. Vamos ver que agora tem que ir até acabar, porque ele tem que acabar. Tá caindo ainda o tempo todo. Tá caindo ainda o tempo todo. Olha. Olha. Passa o paninho aqui. Vamos aqui. Quase que eu derramo. Vamos lá. Vamos. 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 Deixa a garrafa estar amassada bem aqui embaixo. Vamos desamaçá-la. Ó. Vamos limpar aqui. Tem que limpar aqui, ó. Onde pingou. Vamos. Vamos. Vamos trazer as garrafinhas pra cá. Passar no paninho. Um litro. Dois litros. Três. Três. Quatro. Cinco. Ó. E quatrocentos. O que vocês acharam que foi um bom rendimento? Isso, gente. Isso. Uma imagem luxuosa. Gente, aqui também que tá caindo. Meu pai hoje tá terrível A internet Tá escolhendo aqui as câmeras Que vai Caindo aqui, pelo amor de Deus Mas tá bom Gente, um rendimento surreal, não foi? Olha isso Pessoal que tá amando Pra lavar roupa branca Roupa colorida, gente Se você fizer ainda com sabonete branco Vocês é que decidem, viu? Fica perfeito Gente, eu queria estar falando Pra vocês das apostilas do Vânia e Dicas Caseiras O canal, no momento Tá com quatro apostilas São digital em PDF Que a gente envia tanto no seu e-mail Como no seu WhatsApp Cada um queira adquirir Manda mensagem e já adquira a sua, tá bom? A nossa primeira apostila Que tá passando na tela Ela é com soda Com dez grandes receitas A segunda, ela é sem soda Com vinte receitas variadas A terceira, ela é sem soda Também com receitas variadas e únicas E a quarta apostila Ela é com soda Com vinte receitas de sabões em barra Tá bom? Caso não queira adquirir Manda mensagem no WhatsApp de Bênus E adquira a sua A nossa receita tá mais do que aprovada Né, meus amores? Fala, Vânia, adorei Tô apaixonada por esse sabão Perfumado Podendo ser usada em todos os tipos de roupa Roupa de camas Então, vai ser aquela explosão de perfume Tá, gente? Curte, compartilha Comenta Fala, eu adorei Eu vou fazer Pra minha economia ou pra vender Preço gerido Se você for vender um litro desse sabão Dez reais Porque um litro de um sabão Nesse pote no mercado É vinte e dois reais Por dez Todo mundo vai tá te comprando Tá bom, meus amores? Tchau no mais Fiquem com Deus Até o próximo vídeo